Eu vou começar com a matéria, onde um rapaz com 18 anos de idade, moleque novo, Mr. Fran, e foi pro enfrentamento com a polícia, e óbvio que vai sempre levar a pior. Bem-vindo, conta mais pra nossa audiência, Monstrão. Bom dia, Pop, bom dia a todos. Infelizmente, Pop, infelizmente, os jovens aí decidem entrar pra vida do crime, cometer assaltos, sequestros, como aconteceu neste final de semana. Este jovem estava acompanhado com outro, Pop, outro rapaz também novo, com algumas passagens pela polícia, e eles roubaram, assaltaram um motorista de aplicativo ali próximo ao shopping, na avenida do CPA. Eles roubam o motorista, mas eles não levaram só o veículo, modelo Onix, eles levaram também a vítima, Pop. E nessa que eles levaram a vítima, eles soltaram a vítima em um ponto da cidade, mais na região do CPA, e seguiram a sentido ali, Serra Dourada. Quando se depararam com uma barca da Rotam, Pop, não adianta. Quando as equipes de Rotam viram a característica do veículo, a placa que foi informada via Siospe, que o carro havia sido roubado, começa o acompanhamento. O suspeito, um deles, estava em posse de um revólver calibre .32, decidiu disparar contra as equipes de Rotam, foi evidada a injusta agressão, e algumas pessoas que estavam no local falaram assim, ah, mas pra que tanto tiro? Entenda, Rotam não vai de pistola pra cima de bandido. A Rotam, ela vai de fuzil. É 7.62, é 5.56, entendeu? Ele não vai de pistola, por isso que quando o negócio está apertado, a polícia convencional, a rádio patrulha, eles vão lá e chamam quem? Força Tática, Rotam, Bop. Então é diferente. Então pra você que estava lá, tinha até uma mulher ali dando alteração, gritando, xingando os policiais, fica a dica. A Rotam só entra quando o negócio está um pouco mais apertado. Então me desculpa, se você olhou no carro ali e viu 10, 15, 20 furos, me perdoe. Mas eles não vão para o enfrentamento de pistola. Se o bandido, o assaltante vai, a Rotam vai de fuzil. E isso já é um alerta. Atenção, quer assaltar? Quer assaltar trabalhador? Assalta! Mas a Rotam está aí e mais uma vez provou que está trabalhando em pró-sociedade. Não, e você está correto de acrescentar as informações. Sabe, Mr. Fran, hoje é uma segunda-feira, a semana está começando, nós praticamos aqui um jornalismo policial. Eu não sei se com a nossa fala nós podemos ser interpretado do bandido assaltar João e não assaltar Ricardo. Não é isso que eu quero dizer, não. Que não tem que assaltar João e assaltar Tereza. O que eu quero dizer é que, pô, assaltar trabalhador, velho. É sério. Vai assaltar motorista por aplicativo? Repito. A minha fala não é com o propósito de dizer que você tem que assaltar então esse e não aquele. Tem que assaltar ninguém. Mas já que você quer ser bicho doido, ladrão, você vai fazer isso com motorista por aplicativo, velho. O cara, para ganhar pouco, tem que trabalhar um monte, mais um monte, cara. Passa com o bumbum ali naquele banco ali 10, 14, sabe-se lá quantas horas. Muitos dos pagamentos já caem direto na conta, porque hoje pelo aplicativo, quanto menos dinheiro carregar é melhor. É sério. Vocês vão barbarizar com a rapaziada que está ralando. Trabalha para pagar a prestação do carro ou o aluguel do carro. Ah, volto a dizer, não tem que fazer isso com ninguém. Mas já que vai fazer, vai fazer com o trabalhador. Olha o final. Um guri de 18 anos de idade que escolheu transitar no mundo do crime. Certamente a mãe, o pai não. E estão arrebentados porque o filho morreu. Porque escolheu transitar no crime. Daqui a pouco, uma das matérias que eu antecipei, um homem de 51 anos de idade foi executado dentro da casa dele. Ele tem sido assim com quem escolhe ser bandido. Eu vou com essa primeira matéria produzida pelo Mr. Fran. Ele está ao vivo em nosso link. Já está liberado para ir ao encontro da notícia. E no teu caso, você é um repórter, um jornalista no segmento policial. Você não precisa de GPS para achar a notícia, meu irmão. Você já tem. Planeiros, comanda. Investigação. Foram recolhidas ali várias cápsulas que estavam espalhadas pelo asfalto e também próximo ao veículo. Segundo informações, o suspeito é conhecido da polícia militar. Ainda não foi identificado. O outro suspeito que participou do assalto, ele conseguiu fugir aqui pelo Matagal. Mas este acabou aí levando a pior após trocar tiros com o batalhão de Rotam. As imagens e reportagem Francia Momeida. Apoio técnico Sérgio para o programa do POP. Eu estou sempre pontuando com a senhora e com o senhor é impressionante a pouca idade daqueles que escolheram transitar no mundo do crime. A cada vez são menos. Nesse caso, não era o menor, mas próximo. Ele tinha 18 anos de idade. O menino, 18 anos de idade. Kawan Issao Sakai. Quando eu digo menino, eu não estou tirando dele a prática criminosa, tá? Porque ele estava assaltando e barbarizando com o motorista por aplicativo. Então ele entendeu que poderia trocar tiro com a polícia e felizmente foi ele quem levou a pior. Quando aconteceu no menino é pela idade, não pelas práticas. Algumas práticas já é de homão, já bem criado.